Salve, salve rapaziada, pra você que não me conhece, eu sou o Gatonix, mais conhecido como seu pai, e é o seguinte, hoje eu vou estar simplesmente dizendo pra vocês como colocar o recheio de 100% atualizado 2023, beleza? Porque pra você que tá com erro e não tá conseguindo usar o seu recheio de dentro do 5M, tipo, você não tá conseguindo mais usar o bagulho e simplesmente parou de funcionar, igual aconteceu comigo e com milhares de pessoas que tão mandando mensagem lá no Discord, Então, esse vídeo aqui é pra você que eu achei a solução aqui, beleza? Eu vou estar ensinando a vocês como colocar a nova versão do recheio, ok? Mas antes de tudo, eu já vou pedir pra você deixar o seu like aí embaixo, quando você deixa o like, você recomenda o canal pra várias pessoas, e esquece de dar pra usar ultimamente, e se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve aí, a gente tá arrumando 13 mil inscritos, eu tô postando vários vídeos de síntese, hein, de como colocar mira, de como colocar traçante, várias coisas que você com certeza vai gostar, Então já se inscreve aí e ativa o sino de notificações pra você não perder, beleza? Acabei de postar foto nova no Instagram agora, arrobaMuhamedSP, o link tá na descrição, me segue lá pra você não perder, vai lá, curte, comenta, reposta e faz o que você quiser, e aproveita e me segue lá no meu canal da plataforma Rochinha, ok? Tamo junto e agora sim, bora pro vídeo! O primeiro passo pra você tá conseguindo colocar o recheio de é o seguinte, entra no meu servidor do Discord, o link tá aí na descrição, é só entrar na descrição e procurar o link do servidor do Discord, após isso, tem essa aba de boas-vindas, apenas não liga pra ela, que aqui fica armazenado o nome das pessoas que entram ou saem do servidor diariamente, então não liga! Desce aqui pra baixo até você achar essa categoria chamada 5M, e aqui tem várias abas pra você explorar, se você quiser skin de arma, tem traçante, tem mira, tem um monte de coisa pra você, beleza? Vem aqui em recheio de que é o assunto do vídeo de hoje, e depois disso você pode ver que tá aqui, recheio de para 5M atualizado, consertando erros, ok? Tem um download e um linkzinho azul do recheio de, clica em cima desse link azul, e após isso já vai tá abrindo essa tela aqui no recheio de, ok? Tem um botãozinho roxo escrito download aqui, simplesmente clica em cima, e depois clica em cima desse download verde chamado download recheio de 5.8.0, que é a nova versão do recheio de, Então clica aqui em cima pra fazer o download, e depois disso clica aqui em salvar, que já vai fazer o download rapidinho Fechou Gatonix? Fiz o download, e agora? O que eu faço? O bagulho é o seguinte, você vai vir aqui e clicar duas vezes em cima do recheio de, pra você tá conseguindo entrar Depois clica em Grand Theft Auto V, depois em Next, depois clica em Next de novo, depois clica em Uninstall, e depois em Next mais uma vez, e depois em Finish Apenas isso, beleza? Após isso, você vai clicar aqui duas vezes pra você entrar no seu 5M, e vamos esperar entrar, porque o bagulho demora, hein, mano Adentramos aqui dentro do 5M, e agora vamos lá, você vai clicar aqui nessa engrenagem de configurações, depois disso vai em Jogo, depois em Beta, você vai clicar aqui pra você colocar em Beta Se você só tiver no Lease, no LaTest, sei lá, clica em Beta, e tira essa primeira função se a sua tiver selecionada Tá selecionada? Você vai pegar e deselecionar, beleza? Depois disso, clica em X, dá um kit, e acabou Agora vamos lá, clica aqui pra você pesquisar, pesquisa em Explorador de Arquivos, depois disso você abre, e agora você vai simplesmente procurar o local do arquivo do seu GTA O meu é para Epic Games, então vamos aqui em este computador, clica aqui em duas vezes no HD ou no SSD, que tá o seu GTA Vamos lá, em Arquivos de Programa, procura aqui por Epic Games, GTA V, e depois disso tá aqui, ó, GTA V Vou clicar com o botão direito, e depois clicar aqui pra copiar, beleza? Se você quiser clicar e depois dar um Ctrl C, também é a mesma coisa E se o seu GTA for pro Steam, é só você procurar a pasta Steam, fechou? Vamos lá Clica aqui com o botão direito em cima do 5M, depois clica em Mostrar minhas opções Abrir o local do arquivo, e agora abrir o local do arquivo do seu 5M Clica duas vezes em 5M Application Data, clica duas vezes aqui em Plugins, se não tiver essa pasta Plugins pra você Clica com o botão direito aqui nessa parte vazia, e depois clica aqui nesse novo, e cria uma nova pasta Chamada Plugins, desse jeito que tá escrito aqui, beleza? Se você já tiver, clica duas vezes pra você entrar, e agora você vai clicar com o botão direito E depois clicar aqui pra colar, ou se você quiser, só dar um Ctrl V mesmo Que já vai tá colando aqui o seu GTA V, ok? Agora você pode tá fechando, e vamos lá pro Rechange mais uma vez Clica aqui em cima do Rechange, você vai clicar aqui em Browser E depois disso, você vai clicar aqui em 5M, com o botão direito, óbvio Depois disso, você vai aqui em Abrir o local do arquivo, e após logo abrir o local do arquivo Em 5M Application Data, Plugins, clica aqui no GTA V, clica em Abrir, clica em Next Clica em Next mais uma vez, clica em Next mais uma vez Depois você vai dar um Checkout, Checkout, Next, e agora, simplesmente, já vai tá com o Rechange no seu 5M Então vamos ver se deu certo aqui, vamos lá, esperar terminar de carregar aqui Agora você vai clicar em Finish, depois disso, pode tá abrindo aqui o seu 5M, e vamos ver se deu certo E rapaziada, como você pode ver, a barrinha do Rechange carregando Rechange 5.8.0, que é essa nova atualização, essa nova versão do Rechange, beleza? Então vamos esperar dar aquela carregada pra mostrar pra vocês, clicando o Home E aparece aí pra você tá conseguindo, se quiser, tipo, mexer em qualquer coisa do Rechange de vocês, beleza? Então vamos esperar carregar Rapaziada, finalmente instalou aqui o Rechange de bagulho, demorou 2 minutos pra instalar Então vamos clicar em Home, clica aqui em Skip Tutorial E acabou, já tá aqui pra você o seu Rechange certinho Tem os presets que você precisa aqui, Rechange de Shades, Rechange de Preset, etc E tá certinho pra você, mano Se eu resolvi esse seu problema, eu vou pedir pra você, por favor mesmo, mano Faz a boa aí de deixar o likezinho, beleza? Quando você deixa o like, eu sei, comendo o canal pra mais pessoas Por favor, deixa o like E aproveita e se inscreve no canal, mano Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações Compartilha aí pra algum amigo que tá precisando dessa ajuda aí Porque eu tô trazendo diversos vídeos que vai te agradar com certeza, beleza? Então é isso, rapaziada Conta com o seu apoio aí Tamo junto Muitíssimo obrigado E valeu, rapaziada Boa semana pra vocês